Olá, boa tarde. O Giro Cultural está no ar. Agora são 3 horas e 44 minutos. Confira as nossas dicas para você aproveitar o final de semana. O Centro Cultural São Geraldo traz dois espetáculos especiais amanhã. O primeiro é Impressões, que traz o ritmo entre sonoridades do corpo e instrumentos musicais. Uma mistura quente de dança e música. A outra pedida é Dobras, uma performance que apresenta as peculiaridades do papel. Os espetáculos acontecem a partir das 5 da tarde. E o Centro Cultural São Geraldo está localizado na Avenida Silva Alvarenga, número 548, bairro São Geraldo. E o presépio é uma tradição cultural que há muito tempo encanta pessoas de todas as idades. Do próximo dia 30 até 8 de dezembro, os Centros Culturais de BH mostram presépios produzidos nas oficinas do projeto, presépios e folias. A iniciativa é da Fundação Municipal de Cultura. Ao todo, são 16 construções já prontas. O evento é gratuito e aberto a todo o público. Para informações de endereços e horários dos Centros Culturais, acesse bhfazcultura.pbh.gov.br E os apaixonados por arte têm uma oportunidade incrível neste final de semana, conhecer uma home gallery. Você sabe o que é isso? Eu mesma fui lá conferir. A home gallery é um conceito novo, muito utilizado por artistas renomados. A ideia é criar uma exposição dentro de suas próprias casas, ocupando salas, quartos e varandas com obras de arte. Foi exatamente isso que fez a artista Áurea Trindade, de 82 anos. Pinturas, esculturas e manufaturas podem ser vistas pelos visitantes até o próximo domingo, 30 de novembro. Eu dei, assim, também, eu acho que uma oportunidade para que as pessoas possam ver isto e passar a fazer o que eu estou fazendo. Porque eu acho que aqui em Belo Horizonte eu sou a primeira pessoa a fazer isto. Então vai ser bom porque tem tantos artistas bons e não tem onde mostrar o seu trabalho, de repente eles vão aceitar a ideia e vão crescer, né? A exposição fica na rua Sete Lagoas, número 76, no bairro Bonfim. Não vai perder, hein? Gostaram das dicas de hoje? Essa é a edição do Giro Cultural, fica por aqui. Continue ligado na nossa programação e entre em contato pelas redes sociais. Daqui a pouco nós voltamos com mais notícias. Até a próxima, tchau!